Se me ama tanto assim, me dê uma prova? Diga a seu pai que está apaixonado por mim e que quer me fazer a corte. Que eu entre na sua casa pela porta da frente. E que quer ser meu acompanhante na cerimônia de posse na casa do conselheiro Cantuária. Faria qualquer coisa por você, mas... mas isso não posso. Por que não? Sabe tão bem quanto eu que nossas famílias são brigadas. Cabe a nós terminar com essa briga tola. Infelizmente não se trata de uma briga tola. Era uma região pacífica, todos se davam bem. Seu pai chegou cheio de ódio. Eu sei, foi um problema que teve no passado, mas meu pai nunca fez nada contra ele. Apenas se defende. Eu tenho certeza que o meu pai está disposto a acabar de uma vez por todas com essas disputas de terras. Mesmo que ceda, não vai conseguir apagar dentro de mim o que sinto por ele. Ódio. Nunca mencionei esse assunto, mas depois que duelamos... Seu pai mandou que um escravo atirasse em mim covardemente pelas costas. Eu podia ter morrido. Seu pai foi o responsável pelo que aconteceu na minha perna, por não poder mais montar. Quer dizer... Por ter ficado tanto tempo sem montar. Ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu entendo sua reação de filha, mas... Mas foi capaz, sim. Eu amo, Alice. Mas para ficarmos juntos, casados, com a vida que sonho... Terá de romper com sua família. Terá de se casar comigo sem a permissão dele. Seu irmão... Seu irmão também pensa assim? Não contei ao Inácio que nos encontramos às escondidas. Mas quando souber, sei que irá concordar comigo. Pensamos do mesmo modo. Esta revelação lhe deixou chocada? Eu já desconfiava um pouco. Por causa de perguntas que escravos não têm coragem de responder. Então entende que eu não posso entrar em sua casa? Que eu não posso acompanhá-la até a casa do conselheiro Cantuari? Mesmo assim... Continuamos a nos ver. Eu lhe mando um recado. Como venho mandando até agora? Talvez possamos cavalgar... Os dois, nos próximos dias. Talvez possamos. A senhora tem cada joia bonita. Nem usa. Acho que não combina com a vida no campo. A não ser em ocasiões especiais como a cerimônia de posse do Henrique amanhã. Se fosse eu, usava sempre. Vou buscar água quente para o banho. Obrigada, Zumira. Tchau, até aqui. Tchau. Tchau. Procurando alguma coisa, dona Itália? Eu vi a porta aberta e pensei que a Zumbira estivesse aqui arrumando. Bonito colar, Ocil. Obrigada. Eu estou me preparando para o banho. Onde conseguiu uma peça tão fina? É uma joia de família. De família? Mas como? Você não tem sobrenome. E isso a preocupa muito. Bom, por sobrar. Você sabe que essas coisas são muito importantes na sociedade em que vivemos. E o fato de ter se casado com uma jovem que não tem sobrenome nenhum pode acabar com boa parte do seu prestígio. Sobrenomes não são garantia de boa educação, caráter ou honra, dona Itália. E quanto ao prestígio do Henrique, não se preocupe. Já se mostrou bastante sólido, resistindo a muita coisa. Até na própria família que tem. Tchau.